sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro o programa conversando sobre mediunidade. Olá queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira, estamos conversando sobre a mediunidade e missão dada há de ser missão cumprida, né? Nós no último programa estivemos conversando com a nossa querida, amada, amiga Iara Cordeiro sobre a questão de doutor Bezerra de Menezes, ela inclusive nos deu uma antevisão, né? Dessa problemática que a gente vive e a necessidade da gente analisar essas questões que nós vivenciamos com a base da doutrina espírita e ela falou bem mais assim, de forma bem mais veemente pra gente, com os exemplos seguro deste trabalhador de Jesus. E novamente a nossa irmã Iara para os cumprimentos iniciais. Bom dia querida amiga deusa, bom dia queridos irmãos das lides espíritas, ouvintes da nossa querida Rádio Rio de Janeiro. Mês de agosto, aqui estamos mais uma vez para, em nome do Centro Espírita León Deni, que está completando seus 61 anos de vida ativa na divulgação da doutrina espírita, fazer um convite aos companheiros de jornada, como temos feito ao longo dos anos. Neste mês, no quarto domingo, estaremos realizando mais um dos eventos que o CELTE nos traz, mais um instante de estudo, mais um instante de reflexões, de meditações em torno do exemplo de vida de um grande trabalhador da doutrina espírita, responsável pela divulgação da doutrina espírita em nosso Brasil. Aqui estaremos trazendo para vocês, nesta manhã, algumas ideias daquilo que iremos realizar neste dia 28 de agosto. É, minha amiga, e a curiosidade é grande. Então, a palavra é com você. É, Deusa, mais uma vez venho aqui dizer assim, estou imaginando que a curiosidade dos que nos ouvem está aguçada, querendo saber, naturalmente, qual será o tema do encontro que estaremos realizando logo adiante, ao final deste mês. E nós podemos dizer assim, o tema geral do nosso encontro é Bezerra de Menezes e o enfrentamento dos problemas relacionados à alma humana em desenvolvimento, como temos trazido nos anos anteriores. dentro destes problemas da alma humana em desenvolvimento, estamos sendo orientados, naturalmente, pelo plano espiritual, para avaliar alguns aspectos que estão presentes no comportamento da criatura humana, mas sendo visualizados neste processo de mudança do espírito em relação a conceitos, em relação a ideias que se tornarão renovadoras para que o nosso comportamento e a nossa ação mostrem que já estamos dando um passo à frente nessa nossa jornada evolutiva, porque, afinal de contas, estamos caminhando para o nosso progresso espiritual. Então, neste ano, o tema, ou diríamos assim, o aspecto que vai ser analisado dentro destes problemas relacionados à alma humana, está a sexualidade desvirtuada, acredito que nossos ouvidos abriram para que nós possamos dizer, eu ouvi isso mesmo? É isso mesmo, é isso mesmo, sexualidade desvirtuada. E, o que será tratado sob este título? O de que iremos tratar? Nós temos visto, ultimamente, imagens, ideias, movimentos, que nos dão, digamos assim, nos dão, trazem para nós a imagem, ou nos dão ideia de que, realmente, ainda não nos conhecemos, efetivamente. Seres humanos sabemos como somos, mas como espíritos, ainda não nos conhecemos, nem nos reconhecemos, como filhos de Deus, a caminho da evolução, a caminho do progresso. E, possivelmente, ainda não modificamos a nossa maneira de pensar em torno de assuntos que dizem respeito aos nossos comportamentos, que nos fazem ter comportamentos diferenciados, variados, em alguns instantes até agressivos em relação à sociedade, e que são, nós podemos até dizer assim, o resultado da nossa ignorância em torno da própria lei de Deus. E, em torno daquilo que podemos dizer, são os recursos que o Senhor da vida nos dá para que possamos utilizar estes recursos a benefício do nosso desenvolvimento como espírito. Então, este nosso estudo, ele vai estar organizado para a sua apresentação em quatro momentos. Em quatro momentos que vão nos ajudar a, partindo de um tema básico, qual seja, conceituar sexualidade, vendo-a como uma força divina que perpassa vários campos da vida, vários campos que vão desde o universo que nos cerca, do macro-universo até o micro-universo que somos nós, esta força está presente. Então, este primeiro momento desse nosso estudo é um momento em que iremos conceituar este tema, sexualidade, avaliando naturalmente ou dando base para que possamos desenvolver nosso raciocínio em busca de uma informação segura que abra o nosso olhar, que abra a nossa mente para a aquisição de novos valores culturais e conhecimento espirituais e conhecimento espiritual a fim de que possamos melhor direcionar os nossos passos. Estabelecido esta base conceitual, estabelecida, esta base conceitual, verificar se o que dizemos e pensamos e lançamos para o mundo é a verdade, é realmente aquilo com o qual fomos brindados, pelo amor de Deus, para prosseguir a nossa caminhada, a nossa luta pelo nosso aprimoramento como espírito, pelo nosso crescimento, nós vamos seguir para um segundo momento, onde, tendo feito esta identificação do que seja a sexualidade, vamos verificar como ela se apresenta em nós, se esta força ela já não é presente, fizemos referência ao universo, será que ela está presente desde o surgimento do universo até agora? será que há uma base que até hoje não mergulhamos para conhecê-la e ficamos apenas vendo o que no momento se expressa em torno de nós, com os comportamentos os mais variados, com as ações mais variadas, será que neste momento não poderemos não poderemos perceber na trajetória evolutiva do espírito uma série de análises, uma série de informações que nos que nos levem a alterar o nosso conceito primário em torno da sexualidade? Será que poderemos ter outro conceito? Será que poderemos mudar a nossa forma de ver como esta força vai atuar em nós e em torno de nós? A partir daí passaremos para um terceiro momento já sabendo que existe essa força que ela está presente em nós em todo o tempo do nosso viver que essa força nos impulsiona não é hora de procurarmos compreender as consequências das escolhas que fazemos ao longo do nosso viver e saber se estamos dando um bom direcionamento no uso dessa força ou dizer assim ao longo do nosso viver como estamos compreendendo as consequências que nos surgem ante as escolhas ao darmos direcionamento ao uso dessa força que direcionamento eu dei o que espero como resultado da aplicação dessa força e naturalmente as cabeças vão ficar muito mexidas nós sabemos disso nós mesmos ao longo de um ano de estudos temos discutido temos caminhado vamos à frente demos um passo atrás tornamos a dar um passo à frente para firmar em nós uma nova visão para firmarmos em nós ideias que nos levem a mudança de paradigmas porque os que temos trabalhado até o momento parece que ainda não nos proporcionaram condições de vivermos uma felicidade que como espíritos almejamos mas olha só quantas dores quantas lágrimas ainda derramamos pelos sofrimentos resultantes de ações que depois dizemos assim mas eu podia ter feito diferente e por fim chegaremos a um quarto momento que será o de concluirmos que somos dotados de um recurso de origem divina que aplicado convenientemente nos fará compreender agora trazendo para junto de nós de uma maneira bastante concreta a figura meiga paternal de doutor de doutor bezerra e dizer assim como um dos seus biógrafos de um estudioso que nos sintetiza com as seguintes palavras doutor doutor bezerra como todos nós também trazia em si enquanto homem caminhando entre nós mas continua como espírito tendo em si a mesma força ele sorrindo amava olhando afagava abraçando curava falando esclarecia e confortava e orando produzia milagres será que a sexualidade vista por um novo ângulo ou sendo para nós agora tornando-se agora mais clara para nós o seu entendimento nos explicará isso nesta figura tão amorosa que deixa expressar deixa irradiar de si valores tão profundos e que nós ainda não conseguimos compreender na nossa forma de agir na nossa maneira de nos comportarmos dentro da vida na nossa relação uns com os outros será que esta força é criadora mesmo é uma força de criação não apenas para nos auxiliar na produção de corpos que serão a vestimenta de espíritos que vira voltarão a vida para fazer novo exercício buscando seu crescimento mas será que ela não pode ser aplicada em outros campos de atuação dos homens e produzirem trazerem como resultado esses aspectos que foram identificados na ação de doutor bezerra enquanto esteve entre nós vejam que há algo profundo e que está mexendo com muitos de nós mas que nos trará este material resultados assim digo a vocês muito reconfortadores para os nossos espíritos amiga fala um pouquinho sobre a prangência desse tema e como o tema é um tema que não está restrito apenas aos adultos nós como em todos os anos e em todos os encontros teremos o nosso trabalho no campo da evangelização e naturalmente este tema será tratado junto aos nossos bebês as nossas crianças aos nossos jovens sempre com o ajustamento do tema a cada faixa etária e dentro da linguagem apropriada a estes nossos pequeninos porque como sabemos ao regressar a vida material através da reencarnação os espíritos vêm preparados para receberem novos ensinamentos a fim de renovarem-se como espíritos e terem uma caminhada que lhe será sempre voltada para o sucesso mas um sucesso que diz respeito ao crescimento espiritual não é o sucesso que a vida material nos apresenta nos altidores da vida é mostrar ao espírito como ele poderá lutar para o seu aprimoramento então teremos evangelização sim para todos os nossos pequeninos que irão nos acompanhar com um trabalho que está maravilhoso maravilhoso mesmo e assim queridos estamos todos convidados para mais esse evento dia 28 de agosto de 9 até as 12 horas pelo youtube a gente estará assim se encontrando com o doutor Biserra de Menezes esse grande amigo esse grande irmão de todos nós até lá muita paz Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia programa conversando sobre mediunidade Música 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 Tchau.